Agora os planos de manutenção da Volkswagen caminhões e ônibus que eram assinados de forma manual podem ser assinados através de uma ferramenta online, o que gera novos negócios e agilidade para o cliente. Esta solução traz muitos benefícios ao cliente e à natureza, uma vez que não utilizamos papel neste processo. Esta ferramenta muitas vezes nos permite fechar o contrato de manutenção no mesmo dia com o cliente, trazendo muito mais negócios para a Volkswagen caminhões e ônibus.